Música Olha a chegada do Figueirense lá pela esquerda, Marcão rolou por dentro, Giovani espera a passagem do lateral, o Pedroso olhou para a grande área, lá vem cruzamento, tocou de cabeça a Cleiton, gol do Figueirense! Marquinhos Pedroso, 0x0 ao placar para você, você amigo assinante em todo o Brasil, curtindo com a gente, as emoções do Campeonato Catarinense ao quadrangular semifinal, Denner, Marquinhos Pedroso, levou a linha de fundo, pintou, cruzamento, mandou por baixo, toca nesta bola, quem tocou foi o Everton Santos, mandou para fora! Levanta a bola a aranha, Pedro Damião e Thiago Heleno disputando pelo alto, vai chegar o complemento da jogada o Marquinhos Pedroso, recebe Marco Antônio, rolou a bola lá na lateral, está livre o Cleiton, se assim o marca a distância e já chama a atenção porque o Marquinhos Pedroso vem fugindo na lateral do campo, que põe a bola, na linha de fundo, bateu para trás, Aranha, teve um desvio do Neto! Subirlei, domina a bola, o França, aliás o Paulo Roberto tocou para o Marquinhos Pedroso, agora Pablo, Marquinhos passa, Neto na cobertura, Marquinhos Pedroso busca a linha de fundo, ninguém do Figueirense está na área, é David Brássica, antes do Aranha joga para escanteio. Bola aberta aqui na esquerda, que aparece Giovanni Augusto, faz o giro, ainda com o pé direito, faz o passe, tabelinha precisa para o Marcos, para a ponta esquerda, faz o cruzamento para a área, vem o desvio do Antônio, Paulo Roberto, lateral avança, Marquinhos Pedroso, faz o cruzamento na área, recebe ali o Pablo, tenta fazer o giro. Saiu o Natan, realmente está ali com problema no braço esquerdo, né? Está aí o lançamento para dentro da grande área, passou por todo mundo, sobrou na grande área de bicicleta! Acertou o passe de primeira, está bem aberto por aqui o Marquinhos Pedroso, tem espaço. Foi para cima o Marquinhos Pedroso, olha o chute cruzado, essa bola passa pela... Aí o Dudu, na velocidade, botou para correr o Marquinhos Pedroso. Vai lá para o Ciro, o Vitor Júnior chega, bola para o Ciro, toque de cabeça. Vai lá para o Ciro. Recuperação do Marquinhos Pedroso. Damião, Thiago Heleno vem para a cobertura na marcação na lateral da área, Damião, a fita, o cruzamento, bola, bola lá para a área, buscou Robinho. Tirou, o lateral Marquinhos Pedroso, Robinho, controla a bola na linha de fundo, Marquinhos Pedroso vai para o lance. E aí 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 Marquinhos Pedroso Marquinhos Pedroso E aí 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 Olha a passagem aqui do Pedroso Muito bem isso Boa bola Boa bola, Mazola Passou na boa Pabllo pediu, Mazola dispara Ele é forte Faz o toque Pabllo na entrada da área Bateu mal Marquinhos Pedroso Aí o Dudu Devolveu Marquinhos Pedroso Dudu de novo Olha o lançamento Bola tocada de cabeça E comete a falta agora Música O cara sabe o Danilo Elias Chega bem ali o Marcos Pedroso Já passa pra jogar o Giovani Bola pro Atlético que vem pra pressão Parou no Marcos Pedroso Colocou no peito, pintou o cruzamento Mandou pra área Chegou Marquinhos Pedroso Na proteção do Alessandro A bola vai pra fora, lateral Mais um lateral pra ser cobrado pelo Metropolitano Maurinho Já foi pra cima, Maurinho Melhor para o Marquinhos Pedroso Ficou difícil, né? Depois o Denner tocou mal A bola chegou no Rafael Moura Tentou o drible, foi desarmado E a bola batida pela linha lateral Pelo Marquinhos Pedroso Alex Silva Último toque do Marcos Pedroso Renato Ele foi travado pelo Marquinhos Moura Rết Moura 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 Mother Moura Moura Lũ Moura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.